E a partir de amanhã, 1º de janeiro, comprar um carro popular ou produtos da linha branca, como máquinas de lavar, geladeiras e fogões, vai ficar um pouquinho mais caro. Os detalhes na reportagem de Carolina Monteiro. O imposto sobre produtos industrializados dos carros 1.0 terá um desconto menor a partir desta terça-feira. Passa de zero para 2%. A alíquota será mantida assim até março. Depois de abril a junho, a taxa será de 3,5%. E em julho, volta ao normal com 7%. Houve uma boa recuperação do mercado nesse segundo semestre. Então, nós acreditamos que ele já vem com impulso para o próximo ano regularizando as atividades. O setor aumentou o emprego nesse período e também está fazendo investimentos regulares. No caso dos caminhões, a alíquota continua zerada por tempo indefinido. Já os impostos da linha branca e dos móveis também vão ter aumentos graduais. A máquina de lavar roupa permanecerá com alíquota de 10%. Antes da redução, a taxa chegava a 20%. O setor, por exemplo, de linha branca começou com a desoneração em dezembro do ano passado. E as vendas do setor cresceram bastante ao longo de 2012. Se não tivéssemos feito essa desoneração, provavelmente essas vendas seriam 30%, 40% menores do que foram. Portanto, essa desoneração é muito positiva e ela estimulou as vendas tanto de linha branca quanto de imóveis também. A desoneração de imóveis foi por um período mais curto. O mesmo deve ser dito para o setor automobilístico. O setor automobilístico começou a desoneração apenas em julho, começou mais tarde. E até julho as vendas estavam deprimidas. A partir de julho, as vendas se intensificaram, cresceram e se mantiveram num patamar aproximadamente 30% acima do primeiro semestre. Então, no segundo semestre, a partir dessas medidas, as vendas do setor automobilístico estiveram 30% acima do que foram no primeiro semestre. A partir de julho, as vendas do setor automobilístico estiveram 30% acima do que foram no primeiro semestre.